Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há que possa, errada espadrão de ouro, é fogo o samba, é fogo o couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há que possa, errada espadrão de ouro, é fogo o samba, é fogo o couro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é, ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé. O brasileiro lá no pé, é fogo o samba, é fogo o samba, é fogo o samba. O brasileiro lá no pé, é fogo o samba, é fogo o samba. O brasileiro lá no pé, é fogo o samba.